E fala galera, beleza? Estamos fazendo aqui com vocês mais um dia galera Obrigado cara E galera, tô com o meu amigo Kawana né Eu vou fazer parkour galera Que eu tô com isso aqui doendo Tô meio doente Como eu soltei um vídeo aí Vou soltar hoje, vou soltar outro né E tem uma menina ali E quem vai fazer parkour hoje é esse cara aqui Já faz muitas coisas E fiz umas Inclamações aqui filmando, testando Mas eu não vou postar essas Inclamações Mas vai ser isso aí né Kawana Né E liga assim, deixa seu like Curta o canal Deixa seu like e curta o canal Se inscreve Tá com a meta do like aí Deixo muito like Deixo muito like Tô com a meta do like E aí Música 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 Música